Música Olá, muito bom dia, são 10 horas e 55 minutos, estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade e a gente já começa trazendo os destaques de hoje o taxista é assassinado com 3 tiros na cabeça, no momento em que ele saia da casa dele os atiradores já estavam esperando a pelo menos 1 hora a vítima do lado de fora da casa dele para poder fazer os disparos, foram 3 tiros na cabeça, é destaque de polícia que a gente vai trazer para você nesse dia de hoje vamos trazer também, jovem de 26 anos é executado com 9 tiros de pistola enquanto voltava de um serviço autônomo, de um bico, conhecido como bico foi lá na zona oeste da capital, segundo a polícia o crime pode ter características de acerto de contas eu não duvido disso, foram 9 disparos, 9 tiros com 9 tiros a intenção não é roubar, com 9 tiros a intenção não é levar nenhum bem, nenhum objeto, nada disso a intenção é executar 10 horas e 56 minutos, tem mais mecânico é preso, suspeito de estuprar a enteada dele de 16 anos o pior, ele teria dopado a garota para poder cometer o abuso sexual é destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado tem mais polícia aqui no nosso programa da comunidade a polícia civil apresenta 6 pessoas envolvidas em crimes de roubos e latrocínio 4 são envolvidos em um latrocínio de um vigilante em setembro o Celso Miranda, você está acompanhando as imagens do momento em que ele foi morto nessa tentativa de assalto a esse mercadinho, você acompanha o momento exato em que ele levou o tiro e os bandidos fugiram olha aí, olha aí, é destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado e depois de denúncias anônimas, a ROCAM, palmas para a polícia, palmas para a ROCAM Ricardo, solta aí umas palmas aí no meio desses destaques para você que está aí do outro lado a ROCAM prendeu 2 anos, 3 de 2 anos um de 21 anos e outro de 27, com drogas e armas a perda está na parte da cidade, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro denúncia anônima, olha a importância da denúncia anônima para você que acompanha o nosso programa da comunidade não tem que se identificar, por isso que é anônimo e também não espalha para ninguém que você vai fazer a denúncia mas entrega a todo mundo para a polícia poder trabalhar no combate ao tráfico de drogas tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade que já começou olha só o destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado um taxista foi executado com 3 tiros na cabeça segundo as primeiras informações da polícia, os bandidos, os autores dos disparos estavam esperando pelo taxista, pela vítima, do lado de fora da casa dele há pelo menos 1 hora quem conta a história com detalhes é Ney Chapiama aqui na tela, Ney? Márcia, o crime foi por volta de 4 horas da tarde aqui na rua 5 de agosto no bairro do Crespo, zona sul de Manaus a vítima, identificada como Hugo Soares de 39 anos, era taxista e morava aqui nesta casa ele saia da sua residência quando ele foi abordado por dois homens que estavam dentro de um carro de modelo Renault Clio e cor preta eles efetuaram 3 disparos na cabeça da vítima que morreu aqui no local segundo informações de algumas testemunhas que estavam no momento do crime esse carro já estava parado aqui na rua há bastante tempo a vítima já vinha sendo ameaçada algumas semanas a sétima se consteve aqui no local e durante a revista dentro do veículo do táxi que servia de trabalho para o Hugo eles encontraram um revólver calibre 38 com 3 munições intactas e dentro do bolso da vítima mais duas munições intactas ou seja, ele já estava se precavendo de alguma situação que ele com certeza imaginaria que poderia acontecer a família bastante abalada não quis gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem mas para a polícia esse crime pode ter sido uma execução possivelmente um acerto de contas pelo tráfico de drogas já que nenhum pertence da vítima foi levado a polícia vai investigar mais esse homicídio aqui na cidade de Manaus eu volto com você, Márcia Obrigada, Ney Chapiama a característica é uma só infelizmente tem todo um comportamento o autor de execuções mantém um padrão de comportamento e a polícia identifica claramente como é que funciona esse padrão de comportamento nós estamos falando de um profissional que tinha um trabalho honesto um trabalho justo mas lento, né? para se ganhar dinheiro então não se sabe exatamente qual foi esse motivo se realmente foi um acerto de contas pelo... se foi um acerto de contas pelo tráfico de drogas mas causa aí surpresa ele estar com uma arma, né? um revólver .38, com três munições e mais duas do bolso por mais que ele estivesse recebendo ameaças ele tinha que ter tomado as providências cabíveis com relação a essas ameaças ir lá à delegacia, procurar a polícia tentar identificar quem eram os autores dessas ameaças e não tentar fazer se defender sozinho não dá para se defender sozinho quando o assunto é emboscada quando o assunto é criminoso, quando o assunto é bandido não tem como se defender sozinho como de fato você confere aí que não deu para o taxista ouro, infelizmente olha, tem mais destaque aqui no nosso programa da comunidade na tarde de ontem um jovem de 26 anos foi executado com nove tiros de pistola ele voltava de um bico na zona oeste da cidade e segundo a polícia o crime tem acerto pode ter características de acerto de contas pelo tráfico de drogas infelizmente mais um para a conta, para a estatística vamos acompanhar na reportagem de Valdir Adriano foi na tarde desta quarta-feira na rua Chico Mendes, no Nova Esperança Rafael Martins da Silva, de 26 anos estava a caminho de casa quando os criminosos chegaram o homem voltava do trabalho quando um grupo armado em um carro atirou várias vezes ele já caiu sem vida e os assassinos fugiram em seguida foram nove tiros de pistola .40 os disparos atingiram a cabeça e as costas do rapaz segundo dados repassados à polícia há sete meses Rafael já havia sofrido um ataque similar ele e o pai foram baleados mas sobreviveram o corpo do homem só foi removido no início da noite por conta da chuva que deixou o trânsito lento na cidade os policiais acreditam que o crime tem relação com o tráfico de drogas da área e olha, vou dizer uma coisa pra você que tem do outro lado se o pai não tinha nada a ver com essa história mais uma prova de que o crime cometido por alguém da família se estende a família inteira infelizmente então a gente está vendo aí que é mais uma vez a gente vê a pessoa da família os membros da família pagando o preço pelas más escolhas das outras pessoas dos parentes infelizmente onze horas e dois minutos está chegando o dia você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade é amanhã amanhã Roberto Cabrini estará no Manaus Plaza Shopping a partir das sete horas da noite para poder levar para você informação dizer quais são as experiências com relação ao jornalismo investigativo falar pessoalmente olhando olho no olho que não basta ter pauta tem que ter coragem e eu pergunto para você que tem do outro lado já fez a sua inscrição já foi lá no portal em tempo clicou lá em inscrever então clica lá inscreva-se né ontem já acabaram as inscrições não tem mais jeito não adianta mais quem não se inscreveu perdeu quem não se inscreveu perdeu e não se esqueça você que se inscreveu tem que levar os dois quilos de alimentos não perecíveis tanta gente que acabou que as inscrições se encerraram porque não tem mais vaga graças a Deus é isso que a gente gosta olha o pessoal daqui da redação está me olhando sério sem acreditar se inscreveu ah bom tá bom porque senão não vai vou deixar ninguém entrar aqui vou logo avisando onze horas e três minutos você que tem do outro lado não deixe de conferir aí os detalhes a gente vai trazer informações para você que tem do outro lado amanhã Roberto Cabrini no Manaus Plaza Shopping a partir das sete horas da noite onze horas e três minutos você que tem do outro lado é aquela hora é Vanessa é agora premiado né vem cá comigo que olha só como o nosso agora premiado é diferente olha só que eu vou trazer para você que tem do outro lado olha só essa notícia boa que eu vou trazer agora você que gosta de música sertaneja vai poder concorrer a ingressos para o show de Nayara Azevedo o show é amanhã no Copacabana e são quatro pares de ingressos e para participar é muito fácil você vai mandar uma selfie aqui para o nosso WhatsApp o 992070090 para poder participar e no final do programa eu vou mostrar para você o resultado é o seguinte são três bonés cada boné eu vou sortear posso pegar? eu pensei que não podia porque o pessoal montou aqui tão bonitinho olha olha seguinte cada boné você vai levar um par de ingressos e ainda um CD né Vanessa? leva o CD também né? tá aqui ó ó o par de ingressos e o CD um par de ingressos a gente vai sortear quatro o último par de ingressos não vai ter boné porque não né? nós temos só três são quatro pares então o último par a gente não vai sortear boné tá bom? então fica ligado o pessoal sugeriu de entregar o par de ingressos com gentileza não senhora gentileza não sai daqui vai só o par de ingressos gentileza não vai meu Deus será que eu consigo botar aqui de novo direito? ok vamos lá se cair alguém só corre aqui tá bom? e vai levar também aqui ó um CD da Nayara Azevedo tá? não sei se dou na cara dela ela que é a música dos 50 reais não é isso gente? não sei se dou na cara dela eu bato em você é isso aqui tá? tem a visa que eu cheguei com a Ivete Sangalo linda e tal então manda a foto pra cá manda a foto pra cá com o WhatsApp bate agora o selfie manda agora pra mim aproveita que eu tô aqui falando da Nayara e manda pra gente que no final aqui do programa a gente vai mostrar o resultado dessa promoção um boné com um par de ingressos em um CD e um par de ingressos com um CD são quatro sorteios tá? são quatro sorteios fica ligado a gente não pode mais usar nada gente porque secar já atrapalhou nossa vida meu Deus do céu vamos lá o que que vem agora Vanessa? 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 11 horas e 6 minutos já pro intervalo? vamos pro intervalo? não? não vamos pro intervalo? olha você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade viu que foi uma chuva torrencial ontem na cidade e o clima tá pra mais chuva hoje também então vamos andar com cuidado daqui a pouco eu vou trazer pra você como é que foi a chuva ainda bem que trovoada não tá no ECAD na proibição do ECAD ainda bem a gente vai pra um intervalo rapidinho a gente vai trazer daqui a pouco depois do intervalo que uma mulher foi presa suspeita de extorquir a própria mãe uma idosa de 68 anos ela fazia saques e empréstimos sem o conhecimento da vítima rapaz que cidadão péssimo esse aí viu que cidadã né cidadão que cidadã péssima vou te falar olha é destaque que a gente traz daqui a pouco não sai daí não a gente traz daqui a pouco a gente tal aí a gente tem